Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Goiás x Palmeiras. Onde assistir, prováveis escalações e ausências do jogo pelo Brasileirão, lance. Neste domingo, às 18h30, em Goiânia-Goiás, Goiás e Palmeiras se enfrentam pela quarta rodada do Brasileirão. A partida será no estádio Ailé Pinheiro, e colocará times de divisões muito diferentes entre si. No G4, os goianos são os primeiros a enfrentar a zona de rebaixamento. Do lado goiano, Emerson Ávila não poderá contar com o ainda lesionado goleiro Tadeu, e o castigado Maguinho. Outra baixa que parece certa, é a do zagueiro Bruno Melo, que também se recupera de lesão por outro lado, o técnico terá Sander, Moreli e Diego, que ficaram descansados após vencer o Ginasia e Psylon Esgrima na Argentina, enquanto o Palmeiras tem como principal saudade Murilo, que trocou o Barcelona e Cúpela Libertadores deslocado, o ombro precisa ser operado. Ao lado dele, Abel Ferreira não tinha Marcos Rocha, que se recupera de uma lesão muscular.